Análise da final da Copa Sul-Americana, enfim, finalmente Cruzeiro voltou a disputar o campeonato internacional, agora a decisão da Sul-Americana, um título que o Cruzeiro não tem e que vai disputar hoje contra o Racing da Argentina no Paraguai. Deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil, bora pro vídeo. Os títulos do Cruzeiro, especialmente no plano internacional, se a gente olhar aqui os anos 90 foram muito cheios de conquistas pro Cruzeiro. A última final foi em 2009, final internacional, a final da Libertadores, aquela derrota em casa para os estudiantes. De lá pra cá, o Cruzeiro ganhou muita coisa dentro do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e várias edições de Copa do Brasil, mas no nível internacional volta agora. E eu acho que volta com uma conquista que não estava exatamente dentro do planejamento. Houve a SAF do Ronaldo, resgatou o Cruzeiro, trouxe pra primeira divisão, chega agora o Pedrinho com um investimento pra contratar jogadores de maior porte, acaba de trazer o Fernando Diniz, não acho que assim, estava pensando, vou ganhar a Sul-Americana desse ano porque é o meu objetivo final. Não, agora aconteceu de o time fazer uma boa campanha na Sul-Americana, chegar até aqui e aí ela pode se transformar no símbolo de uma renovação mais rápida até do que de repente estava planejado. Porque se trabalha muito pro ano que vem, pra começar o ano que vem forte e aí sim a gente espera o Cruzeiro disputando todos os títulos. Mas aconteceu a possibilidade, o time foi passando, passando bem nas fases anteriores da competição e chega aqui, sim, com totais chances de conquistar o título. Pois é, aquela final que podia não estar no planejamento, mas se chegou agora, está todo mundo nessa expectativa pra receber o título, pra levantar a taça e pra comemorar. E não deixa de ser, Pascoal, aquela taça que pode ser o símbolo dessa reconstrução do Cruzeiro. O Eugênio falou muito bem, é um Cruzeiro que pensa muito pra 2025, é verdade. O Diniz chegou um pouquinho antes, inclusive a gente pode falar até da chegada dele com a saída do Seabra, se foi realmente o ponto certo. A verdade é que ele chegou, poderia ser aquele planejamento total pra 2025, mas 2024 está acontecendo, fez um bom campeonato brasileiro até aqui e é isso que agora todo mundo espera. A gente espera, boa noite, boa noite Marcela, a Eugênio, sempre com a sua gentileza conosco. O torcedor do Cruzeiro, ele está esperando, na verdade, é que o time ganhe essa taça aqui, que leve pra casa essa taça aqui. Tem condições? Claro que tem condições, é um jogo só. Aí você vai dizer, mas o time está naquela situação, sai um treinador, chega outro e o que chegou ainda não implementou o trabalho que ele imaginava. E o que saiu deixou um trabalho que esse aqui não está aproveitando. E é exatamente nessa situação. Mas sabe por que é possível? Porque é jogo único. E aí entra muito da individualidade, entra muito do coração. Se você pegar o retrospecto do Racing, você vai apontar o Racing como um favorito. São cinco vitórias seguidas, um time que vem alternando time reserva, time titular, time reserva, time titular, no Campeonato Argentino, com sucesso absoluto. Então a gente tem que entender os movimentos. Mas vamos voltar para a Copa Sul-Americana, que o Racing enfrentou o Corinthians. Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de qualidade na finalização, era o Corinthians que estaria aqui para jogar contra o Cruzeiro. O que é que faltou? Qualidade. E isso é que o Cruzeiro tem que exigir dos seus jogadores, que o torcedor espera que os seus jogadores tenham essa qualidade. Existem falhas no sistema de marcação da equipe do Racing. Como o Cruzeiro tem que fazer a partida perfeita, o melhor jogo do ano, diante do Racing, para conseguir levar essa taça. Então o Fernando Diniz tem uma parte muito importante. Acho que agora, nesse instante, todo mundo chega para a decisão sabendo o que tem que fazer, conhecendo o adversário. E o Fernando Diniz diz que tem que filtrar o que vem de fora. Porque a euforia não pode bater nos jogadores. Eles têm que estar animados, com vontade, com determinação, mas não belfóricos. Porque a euforia não leva a nada nesse tipo de decisão. Jogo único. Para mim, o Cruzeiro tem muitas possibilidades de ganhar esse troféu. Mas é bonito demais. É bem bonito. Fala a verdade, é uma taça bonita. Não pode, não pode. Eu gosto dessa parte aqui das estrelas. Eu gosto disso aqui, mas jamais. Se você falar em estrelas, vai lembrar o Cruzeiro. Então é o que a gente espera, né? Que o Cruzeiro leve o troféu. Pois é, é o negócio aí, se desenhando. Viu, Gustavo Zupac? Boa noite para você. Tem isso também. Como é que você enxerga se por acaso o Cruzeiro vence esse título? Como você pensa que isso pode significar para o futuro? Não só para 2025, tá? Mas pode ser aquele momento da história em que todo mundo vai olhar e vai falar. A partir dali, nós começamos a renascer. É assim, boa noite, Marcela. Boa noite. Boa noite, eu fã de esportes. É claro que o título é importante. O Cruzeiro veio aqui para ganhar esse título. Especialmente no contexto que o Cruzeiro vive e viveu, né? Voltar a ganhar uma competição internacional é muito importante. Mas eu não vejo o jogo de amanhã como com a consequência direta no futuro do Cruzeiro. Ganhar ou não ganhar a Copa Sul-Americana não vai mudar, não vai fazer o Cruzeiro voltar ou não voltar a ser grande. Gigante como sempre foi. A questão é a sequência do trabalho. O título amanhã pode ser um simbolismo da sequência de um trabalho. O que vai fazer o Cruzeiro voltar a ser um dos grandes times do país, um dos grandes vencedores do país, é a continuidade. Amanhã é um simbolismo. Então, se ganhar ou se perder amanhã, pensando no longo prazo, no Cruzeiro voltar a ser o que sempre foi, amanhã é um jogo. É um simbolismo de um jogo. Mas não é ele que vai fazer as coisas mudarem para sempre ou não. O Cruzeiro tem condições, totais condições de ganhar do Racing. É um jogo equilibrado. Existem caminhos para a gente olhar para o favoritismo do Cruzeiro. Existem caminhos para a gente olhar para o favoritismo do Racing. Vai ser um jogo muito pau a pau. Os detalhes vão definir. E acho que passa muito pelo dia do Matheus Pereira. Também. Matheus Pereira tem que estar num dia bom. Se ele tiver um dia bom, a chance cresce. Tem uma coisa, Zupa. Eu entendo quando você fala assim, olha, não passa. O futuro do Cruzeiro, ele não passa pelo jogo. Pode ser esse simbolismo. Não passa pela final, se ganhar ou não. Mas ele pode ser aquele momento, essa taça pode ser aquela que dá a paz para o Diniz. Pode dar a paz para a continuidade. Ele pode pular até etapas em relação ao time. Ele pode começar 2025 com uma paz que ele não encontrou até agora há pouco. São dez jogos apenas do Diniz à frente do Cruzeiro. São duas vitórias. E um Diniz que escutou muitas vaias. Em alguns jogos, escutou vaias. E são dois meses. Para isso sim, para o Diniz sim, para esse curto prazo sim. Me permite, eu acho que você não está abrindo a chavinha do microfone. Sua voz está chegando muito baixinha para mim. Para mim está baixo, então é o meu retorno. É só o retorno. Eu estou escutando bem. Não, assim, eu acho que para o Diniz, no curto prazo, representa um refresco, dadas as críticas. E embora o Diniz entenda, na ótica dele, o trabalho está andando bem, o time está melhorando muito. Na minha ótica, a evolução ela é pequena, embora ela exista, mas ela é pequena. Mas é claro que um título aqui em Assunção dá a ele uma tranquilidade de poder começar 2025 em uma condição muito melhor em relação ao torcedor. Sim, eu não sei se o Diniz, ele acha que há uma evolução muito grande. Ele fala, há uma evolução. Mas eu não sei nem se ele interpreta de uma evolução muito grande. Como é que você vê essa, podendo pular etapas, se por acaso ganhar um título amanhã? Não, amanhã pula etapa. Amanhã, amanhã... Amanhã a gente tem que analisar o comportamento por um jogo. Sim. Não é por um campeonato. Amanhã não são 38 rodadas, não começa um campeonato com 38 rodadas. Amanhã não. Amanhã termina um campeonato. Que é feito de mata-mata, na minha interpretação, desde a primeira rodada. Não, Pascoal, mas lá é fase de grupos. É mata-mata. Porque tem um jogo fora e um jogo em casa. Um jogo fora e um jogo em casa. Também é mata-mata, mesmo sendo na fase de grupos. Então esse campeonato vai ser resolvido aqui amanhã. E aí você vai dizer assim, vamos parar para analisar o comportamento do Racing. Como time, a gente tem que analisar o Racing como melhor armado do que o Cruzeiro. Sim. O trabalho do Costas, ele não é um trabalho impecável. Ele chegou a ser ameaçado de perder o emprego. O time demorou para engrenar. Demorou para pegar no Breu. E aí quando pega no Breu, o time dá uma arrancada. Mas mesmo assim, nas duas partidas contra o Corinthians, o time deu a chuva do jogo de ida. O que aconteceu, o vacilo do Corinthians em alguns momentos. Até o Racing empatar o jogo, no jogo da volta, até o Racing empatar o jogo, o Corinthians esteve sempre mais perto de aumentar a vantagem do que de perder a vantagem. Mas é importante que se diga que também, depois que empatou, ele controlou completamente o jogo. É verdade. Fez dois gols em três minutos e o Corinthians não ameaçou mais. É isso que eu ia falar. É um Corinthians também que se perde completamente a partir daquele momento. Então a gente pode olhar... Ou o Racing se encontra completamente a partir daquele momento. Eu acho que o Corinthians também, ele entrega muito. E tem um aspecto que é um componente fundamental numa partida decisiva, que é o emocional do jogador. A gente fala do Matheus Pereira. O Matheus Pereira é o cara que pode desequilibrar o jogo a favor do time do Cruzeiro. A qualquer momento ele desequilibra o jogo, pela qualidade técnica dele. Do Gabriel Verão, que tem uma velocidade, o drible do um contra um, chega na área para finalizar, é um cara que pode desequilibrar o jogo. E aí você vai dizer assim, mas aí o Cruzeiro então é favorito? É taco a taco, taco a taco. Eu tenho o meu favorito, que é o Cruzeiro. Exatamente por... Você acha que o Cruzeiro é favorito amanhã? Para mim é. É? Eu acho que o Cruzeiro ganha. O Cruzeiro vai ficar com a taça. Um placar apertado, mas eu acho que o Cruzeiro fica com a taça. E aí você vai dizer, mas de onde você tira toda essa esperança? Da qualidade técnica, do jogo individual dos jogadores do Cruzeiro. Porque além do coletivo, o Cruzeiro vai precisar do individual para definir o jogo. Se você parar para analisar o time do Racing, ele é um time coletivo. É um time que trabalha bem. É um time que tem... Os jogadores conseguem se enxergar melhor dentro de campo porque o trabalho é mais longevo. Mas você tem que analisar que o Cruzeiro tem jogadores que decidem. E jogadores que decidem a qualquer momento. E eu acho que isso é muito importante. Dá uma olhadinha no time do Cruzeiro. Começa com o Cássio, goleiro de Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Vai passar para o William, lateral que já foi para a Seleção Brasileira. Você vai analisar os homens de meio campo. Dos quatro jogadores de meio campo, eles passaram pela Seleção Brasileira. O Wallace jogou na Seleção do Brasil. O Lucas jogou na Seleção do Brasil. O Mateuzinho jogou na Seleção do Brasil. O Romero é um capitão que é um cara muito identificado com o Cruzeiro. O Lucas Romero é um cara com uma história curiosa. Porque o Lucas Romero viveu o Cruzeiro vencedor antes da queda. Onde ele não tinha o papel de capitão que ele tem hoje. Existiam outras lideranças. Existia o Fábio, existia o Henrique, tinha o Thiago Neves, aquele Robinho, aquele time do Cruzeiro. E aí ele volta, passa três temporadas no Independiente, que é o grande rival do Racing. Volta para o Cruzeiro nesse momento de reconstrução e com outro papel. E aí ele vira o capitão do time e hoje é uma das lideranças do Cruzeiro. Porque ele já vem mais experiência. Exato, muda o status dele. Eu vou me permitir discordar aqui do prof. Vou analisar muito friamente a questão. É claro que o Cruzeiro pode ser o vencedor, pode ser o campeão. Mas eu não consigo colocá-lo como favorito pelo que a gente tem visto dos dois times. O Cruzeiro vem numa trajetória muito irregular. Ele foi bem, de verdade, em 70 minutos do jogo com o Criciúma. Ele jogou mal contra o Flamengo. Ele conseguiu o resultado contra o Lanús lá, num jogo também que teve momentos diferentes. Não, lá deu Lanús, 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 um gol do Cruzeiro. E no final o Lanús chega também pressionando. E quase empata o jogo. Então, assim, e a gente viu o Racing que viveu um outro momento. O Racing encaixou. Acho que encaixou muito também a partir da classificação contra o Corinthians. O time ganhou o vulto. O jogo do Atlético Paranaense com 38 segundos, saiu o gol, se não me engano. É a volta, né? A campanha na Sul-Americana dele é muito boa, desde a primeira fase. Ele tem 30 gols na Sul-Americana. Ele goleou times que ele pegou no meio do caminho. O Achipato, o Chile, fez 6x1. Goleou o Atlético Paranaense. Ele foi chegando. Mas eu digo, o momento que engloba também desempenho no Campeonato Argentino, porque no Campeonato Argentino era muito irregular. E por isso ele era muito cobrado, o Gustavo Costas. Como foi dito aqui já, houve um momento de se questionar a presença dele como técnico. Isso melhora a partir do momento que ele passa pelo Corinthians e se classifica para a final. Certo. Aí gera uma onda de muita confiança na torcida, que por isso vai chegar aqui invadindo. e também do time, que começa a se sentir mais confortável e começa a ganhar um jogo atrás do outro. Sim. Por isso vem com essa sequência de 5 vitórias, mesmo em alguns jogos, em que os jogadores foram poupados. E é um time que mostrou consistência para fazer essa campanha que chegou até aqui. Então, ele vem muito confiante, ele vem embalado com um bom resultado. Isso significa que ganhou? Não. Óbvio que não. O resultado vai ser feito aqui amanhã dentro do jogo. E aí, o mais legal ainda, se o Cruzeiro ganhar, é... O Cruzeiro não chegou como favorito, ele se superou na final e foi o vencedor. Sim. Mostrou que poderia ser melhor do que o time que vinha antes gabaritado como favorito. Porque o Racing, para mim, hoje, indiscutivelmente é favorito. Ah, é o maior dos favoritos? Não. Mas chega à frente do Cruzeiro. Claro. Um jogo, um mata-mata já diminui as distâncias. E o mata ainda, hein? Quando é um mata, um jogo só, essa distância fica pequena. Então, ele é favorito, não é um enorme favorito, mas ele chega numa situação melhor que o Cruzeiro. E eu acho que isso é importante até, em caso de conquista do Cruzeiro, a gente valorizar essa conquista. É, o Racing, ele tem a melhor campanha da Sul-Americana. Ele vem de cinco vitórias e quando o Eugênio fala sobre a vitória do Corinthians deu essa sequência, é verdade. Porque teve a vitória na Sul-Americana em frente ao Corinthians e depois quatro vitórias. Então, é a primeira dessa sequência de cinco. Pode ser, sim, um momento muito... É, pode ser, não. É um momento muito bom do Racing. Mas é aquela coisa, você coloca quanto de favoritismo do Racing em cima do Cruzeiro para essa final? 51-49. Sério? Acho muito parelho. Porque eu coloco mais, assim. Eu colocaria um 60-40, sabe, Zupac? Para um jogo, assim... São duas equipes que têm problemas defensivos. O Cruzeiro, desde que o Diniz assumiu, eu estava fazendo um comparativo, o que era o Cruzeiro nas mãos do Seabra, o que virou o Cruzeiro nas mãos do Diniz. Sim. O time diminuiu posse de bola, né? O time com o Seabra tinha mais posse, curioso, né? Ainda o time não tem aquele número estratosférico de posse de bola que o Diniz costuma ter. O Cruzeiro finaliza mais, um pouco mais do que finalizava, mas sofre mais finalizações. É um time que fica mais exposto. E o Racing também é um time de posse de bola, um time de agressividade. É que não é exato a gente comparar o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Argentino. Mas, comparando, o Racing tem mais posse no Argentino do que o Cruzeiro tem no Brasileiro. O Racing finaliza mais no Argentino do que o Cruzeiro finaliza no Brasileiro. Mas o Racing também sofre muitas finalizações. E tem uma característica de jogo das duas equipes que me chama a atenção. Por serem duas equipes prioritariamente ofensivas, são equipes que jogam com a linha mais alta. E são duas equipes que tomam muita bola nas costas dessa linha defensiva alta. Quem souber explorar isso melhor no jogo de amanhã vai ter uma grande vantagem. E certamente o Diniz sabe disso. Tem um espaço entre a defesa do Racing e o meio campo. Isso. Que é onde o Corinthians criou as duas melhores jogadas no jogo na Argentina. Que é o jogo do calcanhar do Memphis para a chegada do Ildo Alberto fazer o gol. Que é a jogada que sai o garro cara a cara com o goleiro. E eu acho que ali o Corinthians perdeu a classificação. Mas não estou crucificando o garro por conta disso. Ele tinha qualidade, ele tinha poder, ele tem capacidade de definir aquela jogada. É que o goleiro Warias saiu e fez a defesa. A gente tem que dar o mérito também para o goleiro. Mas entendo que aquela bola definiu a classificação do Racing. Porque aí veio a virada e tal. O contorno foi diferente a partir daquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que o Matheus Pereira pode encontrar o Gabriel Verão nesse espaço entre linhas. Até porque o Almendra e o Nardone não são pegadores, né? Eles jogam mais do que pegam. É um espaço para explorar. O Nardone pega, hein? E quando ele pega, ele pega de jeito, hein? Ele pega para machucar. Ele chega rasgando. Nossa, que Deus abençoe os jogadores do Cruzeiro até o fim. Tem a subida do Martirena. O Martirena adora chegar na linha de fundo. Ele é um jogador com muita velocidade. Os dois laterais sobem muito. Eu acho que esse é o espaço que para jogar... Eu até brinquei e falei, faz aquela jogada que é... Dá um passinho para dentro do campo, entendeu? Verão, dá um passinho para dentro do campo, Verão. Mas quando a bola chegar, você entra para a linha de fundo. Busca a bola na linha de fundo. Porque você vai levar a marcação e vai ter o espaço no campo para correr. Eu acho que essa é uma jogada que pode ser explorada. Manda o ato para o Verão. E é uma jogada possível, porque a gente tem visto o Cruzeiro trabalhar num 4-4-2 mesmo. Com o Verão mais próximo do Caio Jorge como dupla. Justamente para aproveitar esses espaços, acho que pode ser uma boa combinação. Vamos ver então o que é que o Diniz falou sobre a postura de jogo hoje em entrevista. Ele falou sobre isso nessa véspera de grande final de Sul-Americana. Não tem uma mágica para se fazer. A gente vai enfrentar um adversário duro, que tem uma camisa pesada. Tem jogadores muito bons, que na Argentina é um time que tem um bom orçamento para contratar jogadores. Dá para ver pelo elenco que eles têm. E muito bem dirigido pelo seu treinador. E a gente assistiu muito o jogo do Racing. E a gente tem que estar preparado para jogar bem em todas as fases do jogo. E se adaptar conforme o jogo vai acontecendo. A equipe está preparada. Ela chega forte. Ela chega em condições muito boas para fazer um grande jogo amanhã. É assim, o Cruzeiro chega num momento com condições de fazer um bom jogo. É claro que o Diniz não vai abrir muito como está a preparação. Mas a verdade é que os últimos dias ele está pensando exclusivamente nessa grande final de Sul-Americana. E a gente tira aí o jogo do Corinthians, ou coloca o jogo do Corinthians com times reservas, com time reservas justamente pensando nessa final. A postura do Cruzeiro para essa final. É uma postura mais agressiva? É um Diniz que vai para cima logo no começo? Eugênio, como é que você enxerga? Eu enxergo que no início os dois times vão entrar com intensidade máxima. É aquela batalha em busca do primeiro gol. Vai estar calor, a gente sabe a temperatura que tem feito aqui. Então, se alguém fizer um gol nos primeiros 5, 10 minutos, vai ter vantagem para administrar o resultado a partir daí. Porque aí vai começar a administrar o tempo, o psicológico, os espaços do campo. Opa, você não vai ter mais esse espaço. Eu já estou na frente, então esse espaço aqui eu vou te negar. Eu não vou precisar mais ficar me expondo muito. Então, eu acho que o início é aquele início. Estou imaginando que seja assim. Vai todo mundo para dentro. Jogo maluco, querendo fazer o primeiro gol. E a partir daí, se não sair o primeiro gol para nenhum dos lados, aí o jogo vai acalmando um pouquinho, porque ninguém vai aguentar correr tanto. E vai entrar mais dentro do que é cada time. Dentro das características das equipes, do que cada um tem de planejamento. Porque quando tem na fase da correria, a fase da correria supera a estratégia. É correria, divide, rasga, pega essa bola daqui, tira do goleiro, pressiona a saída de bola. Às vezes a gente pensa que isso dura 15 minutos, passa o primeiro tempo inteirinho desse jeito. Aí chega no segundo e está todo mundo morto. Mas dificilmente vai chegar ao final do primeiro com essa intensidade, com o calor que tem feito. Agora, eu penso que se o Fernando Diniz analisou, ele disse que analisou todos os jogos do Racing, então ele sabe perfeitamente que ele tem que marcar a saída de bola do Racing. Sim. Imagino que ele tenha desenhado isso para os jogadores. Ó, eles saem com a bola no chão, não é um time de quebra-bola, não é igual o... O Cruzeiro não quebra a bola, dificilmente quebra a bola. Mas eu acho que nesse jogo a bola quebrada tem o seu valor. O que é bola quebrada? Tem, tem. E eu vou concordar, mas termina. O que é bola quebrada, para quem está em casa, para a gente explicar? Não é que vai pegar a bola e vai quebrar a bola. A bola quebrada é quando vai no goleiro e ele bate na bola para o campo de frente. Para você pegar o Gabriel Verão num contra um, para você pegar um jogador que tem a... Se a bola parar no Matheus Pereira, ele encontrar um companheiro melhor colocado. Entendeu? Eu acho que é assim. O Cruzeiro não tem exatamente aquele nove para dar a casquinha, né? Não tem, não tem o nove da casquinha. O Adrian Martínez, que é o que o Adrian Martínez faz. É o que ele fez, por exemplo, no segundo gol do Racing contra o Corinthians. Sim. Agora, o que é importante para o Cruzeiro saber quebrar a bola no momento certo? O Cássio. O Cássio não é um goleiro ainda adaptado à ideia do Diniz de sair trocando passes. Que a gente via no Fluminense, ele esticava a corda ao máximo, né? Às vezes o passe passava em cima da linha do gol, assim. O Cássio não tem a agilidade que o Fábio desenvolveu no Fluminense e que outros goleiros têm da bola no chão. Até pelo biotipo dele. Ele é um goleiro pesado, muito grande. E vai matar outro do coração também, né? Nessa final, por favor. Então, assim, essa saída por baixo é muito, também, perigosa para o Cruzeiro. Porque ela, naturalmente, passa pelo goleiro. E teve um jogo, acho que foi contra o Criciúma. Não foi nem culpa do Cássio. O Matheus Pereira voltou até a linha de defesa para sair jogando. Ele recua a bola para o Cássio, mas fora do alcance, quase faz um gol contra. E sabe, eu até contei agora há pouco no Sport Center, o Diniz trabalhou bastante essa saída curta contra a pressão alta, porque o Racing muitas vezes sobe para fazer essa pressão. E de que forma o Diniz trabalhou? Com os 10 jogadores de linha, que ele tem titulares, contra 11 jogadores de linha no time reserva. Então, ele botou 11 jogadores no time reserva para pressionar a saída dos 10 jogadores do Cruzeiro. Para eles se provarem no desconforto e terem a coragem, que é uma palavra que o Diniz sempre fala, para fazer uma saída curta em desvantagem numérica. Isso, Zupac, não é uma coisa eventual pensando na final, não. Sim. Esse é o trabalho do dia a dia dele. Sim. Porque é o trabalho de você criar nesses jogadores o recurso para sair dessa marcação. E tem uma coisa também, e aí é isso que me preocupa em relação ao segundo tempo e a parte física dos jogadores. Porque o Diniz, ele cita muito o jogo contra o Criciúma, que foi o jogo antes da partida contra o Corinthians. O Corinthians e o melhor jogo dele. Então, ele está muito espelhado nesse jogo contra o Criciúma, mas é um jogo contra o Criciúma que o Cruzeiro cansa muito no segundo tempo. E é outro tipo de adversário também, né? É outro tipo de adversário e a gente coloca esse asterisco também. Mas, ainda assim, é um Cruzeiro que pressiona, que vai muito bem, que a gente começa a ver características do Diniz naquela partida, mas um Cruzeiro que está cansado no segundo tempo e quase que leva um empate. Por isso que é importante, no momento, assim, são poucos os times no futebol mundial, talvez o Manchester City seja um dos únicos, que consegue manter o mesmo nível e o jogo inteiro, o mesmo ritmo. Isso não está acontecendo mais. Também não está. Está até o Manchester City. Então, assim, o que é que os times têm que buscar? Nos seus melhores momentos, construir vantagem para a partida aí você não ter que correr na subida. Então, assim, se há uma identificação de que o Cruzeiro, no segundo tempo, possa cair fisicamente e o jogo de hoje e amanhã aqui pode ter esse cenário, porque o primeiro tempo pode desgastar. Então, assim, essa é uma questão do calor de amanhã. Como é que vai ser? Os times vão entrar a vera no primeiro tempo e vão sentir o cansaço no segundo? E pode ter prorrogação, hein? Ou os times vão dar uma segurada no primeiro tempo, justamente pela alta temperatura, para estar mais fortes no segundo? Qual é a estratégia? O que você faria? Como você faria? O que você escolheria? Eu acho importante começar forte o jogo, porque construir vantagem no futebol, no futebol de hoje, onde se nega muitos espaços e é tão difícil furar bloqueio... Ah, um azerinho é uma alegria, hein? Você joga a batata quente para o outro lado lá, entendeu? Um azerinho, nossa! É isso, dá para esperar. Eu acho que o sonho do torcedor do Cruzeiro, estou falando mais pelo lado do Cruzeiro, é um gol até os 15, 20 minutos. Conseguindo um gol com 15, 20 minutos, eu acho que traz uma certa paz, porque já sabe como é que isso vai acontecer. E vai obrigar o Racing a sair de trás, que é tudo o que o Cruzeiro quer. É tudo o que o Cruzeiro quer. Os dois laterais vão avançar, os volantes vão sair, o Almendra vai ter que dar um passinho à frente e a gente acaba vendo uma característica de jogo diferente para essa partida contra o Cruzeiro. Ah, Pascoal, mas você acha que vai sair? Eu não sei, o futebol é tão enigmático. Eu não sei se o jogador vai sair com a bola e vai escorregar, o goleiro não vai pegar. Eu não sei o que pode acontecer numa partida decisiva, porque às vezes o detalhe é que faz toda a diferença. E o detalhe pode ser uma falha de alguém numa partida. É bem possível que isso aconteça. E aí entra o psicológico, né, Pascoal? Claro. O psicológico, porque a gente não tem aqui mandante, mas o estádio vai ser do Racing. No mínimo, 60, 40 de torcida. No mínimo, daí para mais, né? Acho que até mais. Até mais. Então, o ambiente vai favorecer. Nesse momento de dificuldade, de pressão, de um erro, de um escorregão, a vibração vai ser pró-Racing. E isso pode ter um impacto no desempenho de alguns jogadores, especialmente os mais jovens. Mas não só os mais jovens, né? Quando o jogo está, é um jogo decisivo. Já tem muita coisa ali sendo disputada. E você está num ambiente em que está empurrando o adversário e está te pressionando psicologicamente, isso pode ser algo difícil para o Cruzeiro. E também por essa questão é que o Fernando Diniz tem falado muito na preparação e que para ele a parte tática é o que menos importa. É, ele falou isso. Essa altura, né? É muito mais o resto, é a cabeça dos jogadores, é o time estar coeso. Ele quer um time junto, um time próximo, para justamente não deixar ninguém na roubada. Porque se alguém ficar na roubada e erra sozinho, aí depois essa pessoa, esse jogador vai acabar tendo um peso muito grande, psicológico mesmo, para a sequência da partida. É, por isso que eu acho que o Wallace tem que começar jogando. Vai jogar. É, e eu acho que é isso que vai acontecer. É, o que eu ouvi hoje é que o Wallace vai jogar. Mesmo que ele não tenha todas as condições físicas e dizer assim, ah, mas ele só jogou 30 minutos contra o Corinthians. Perfeito. Ah, mas ele ficou fora um tempo para se recuperar de uma possível lesão. E eu acho que ele até aproveitou esse período para também melhorar o condicionamento físico. Por que não? Porque ele não chegou bem fisicamente da Itália. O que eu ouvi de uma pessoa da próxima comissão técnica do Cruzeiro é que o Diniz teve a resposta que ele queria do Wallace. Jogando o tempo que deu para jogar, treinando da maneira que deu para treinar. E assim como ele gostou da resposta que o Lucas Silva deu nos dois jogos, especialmente o Criciúma, acho que o Lucas Silva foi muito bem contra o Criciúma, foi um dos melhores em campo. E foi um dos melhores contra o Corinthians, mesmo na derrota. Jogou o tempo inteiro e deu ao Diniz o conforto de saber que tem um cara no banco que se precisar entrar, porque assim, se a gente olhar para o banco do Cruzeiro, o Diniz tem contado com poucos jogadores constantemente, né? É o Barreal, é o Lautaro Dias quando está em condições, é o Ramiro de vencer, é o Lucas Silva depois dos jogos que ele fez. Ele ganha confiança no cara para mexer. E a resposta dele na coletiva hoje é muito em cima disso. Os dois estão prontos e eu não vou jogar só com o Onze. É isso. Então, o que ele disse? Sabe que o Wallace pode não chegar até o fim do jogo. Sim. Claro. Os dois vão jogar. Certeza, assim, começando o Wallace, como eu sempre achei que começaria o Wallace, certeza que o Lucas Silva vai entrar em algum momento do jogo. Embora eu tenha gostado mais, assim, eu vi mais o meio campo do Cruzeiro funcionar como o Diniz gostaria que... O jogo é muito físico, contra qualquer tipo de time argentino. E aí ele é um jogador mais alto, mais forte. Ele é bom jogador, ele sabe fazer uma marcação. Vai se juntar ali, serão dois volantes na marcação. Lucas Romero e ele, né? O que dá uma possibilidade do Matheusinho ir um pouquinho mais pra frente, de ajudar um pouquinho a saída de bola, pra não deixar o Matheus Pereira sozinho pra fazer esse tipo de articulação. Aí dá pra fazer uma, teoricamente, um 4-2-3-1, né? Deixar o centroavante um pouquinho mais adiantado e faz uma linha de três atrás do centroavante. São várias situações em termos de posicionamento que a gente pode ver. Por isso é que eu imaginava o Wallace como titular, pra ele começar o jogo. Porque ele é bem... O Wallace, eu vou falar pra vocês o que eu penso. O Wallace, bem fisicamente, ele é titular do time do Cruzeiro. Tá. Bom, então tá garantido, porque o Gustavo Zupac tem informações privilegiadas, então o Wallace joga e isso era uma dúvida. Ele é titular. Ele vinha a ser titular, um jogo ele ficou fora. E vai ganhar concorrência pra próxima temporada, porque o Christian do Atlético Paranense já está contratado pelo Cruzeiro, vai ser reforço pra próxima temporada. Tem um ponto. Um Racing que aperta muito essa saída de bola. A importância do Cássio nesse momento pra esse Cruzeiro? É, é o que o Júnior falou. A gente vai, em alguns momentos, a bola vai passar pelo pé do Cássio. Ou em muitos momentos, e ele vai ser testado nesse sentido. Eu fico muito com a resposta que o Diniz deu na apresentação dele, porque evidentemente esse assunto seria abordado e foi uma das primeiras perguntas feitas a ele. E ele falou, falei, olha, entenda a pergunta de vocês, mas o Fábio, quando chegou no Fluminense, era um jogador que as pessoas tinham medo de vê-lo com a bola no pé, pelo tempo que ele passou no Cruzeiro. O Fábio ficou década no Cruzeiro e a bola no pé do Fábio era um temor. E ele chegou no Fluminense e jogou muito bem. Então nada impede que o Cássio também desenvolva esse tipo de jogo. É que até aqui não mostrou isso. Mas é porque é muito pouco tempo também, são dois meses. Mas eu tô pensando aqui no amanhã. Não vai ser agora na final, né? Eu tô pensando em 2025, tô pensando no amanhã. Até aqui ele não mostrou essa desvoltura. E eu acho que o Cássio tem uma questão que o diferencia do Fábio, que é o biotipo. Ele é mais pesado, ele é maior. A mobilidade é bem menor. Teve um jogo, eu não me lembro, igual se foi Flamengo, se foi a ida com o Lanús. Agora eu não me lembro. Que a bola parou no pé do Cássio e ele deu uma jogada meio arriscada. Ele ouviu um frisson daqui, bancada. Aí ele virou e falou, calma. Tá tudo bem. Agora eu não me lembro qual jogo que foi. Mas foi engraçado. Eu lembro demais. Eu já penso mais no Cássio no jogo de amanhã. pra defender. Ele pode resolver o jogo. Eu acho que ele é um cara que... Mas você pensa o quê? Em pênalti? Não, não. Tempo normal. Ele é o cara de pegar a bola do jogo. Esse é o Cássio. Ele é o cara que decide o jogo. É um goleiro que decide o jogo, sabe? Porque ele faz defesas importantes. Ele é tão respeitado que na entrevista coletiva hoje dos argentinos, do Racing, né? Do Gustavo Costas e do goleiro do Racing, ele foi citado. Ele já eliminou o Racing disputando de pênalti, pegando o pênalti no cilindro. Sim, eu hoje tenho um texto meu no site da ESPN, que a ESPN da Argentina publicou lá também. Fez a tradução e publicou lá também, que foi um pedido do nosso editor, o Jean, o Jean Santos. O Jean, escreve sobre o Cássio com o Argentinos. Porque tem essa relação dele com o Argentinos. Nas últimas cinco disputas eliminatórias entre Cássio e times argentinos, ele saiu vencedor. Boca, Racing. Inclusive essas duas agora, Lanús e Boca, mas com o Corinthians antes também. Você lembrou, em 2019, Copa Sul-Americana, primeira fase. Lá no El Cilindro, vai para os pênaltis e ele defende. E Libertadores de 2022 na Bombonera também ele perde. Também defende aí contra o Boca. E o primeiro título dele, pelo Corinthians, é Libertadores de 2012. Ele era o goleiro contra o Boca e fez defesas importantes naquele duelo. Mas para mim a defesa de 2012 foi contra o Vasco. Sim, mas a gente está falando de duela contra o Alexandinos. O time que tinha o Riquelme, ele fez defesa não só na Bombonera, como também no Pacaembu. Duas ou três defesas que poderiam ter ajudado. Ajudaram com certeza o Corinthians. A Bombonera Sul-Americana é o título internacional que o Cássio não tem de clubes. Porque Libertadores ele já ganhou, Recopa Sul-Americana ele já ganhou, Mundial de Clubes ele já ganhou. Falta ganhar a Copa Sul-Americana e pode ser um ano. Ele é muito respeitado. Muito respeitado. Não, tanto que hoje ele foi citado. O Gustavo Costa falou, Pedro, vocês estão pensando que o goleiro é o Cássio. El Gigante. Da equipe do Cruzeiro. Temos que ter respeito. E tem um detalhe, o último jogo dele pelo Corinthians foi contra um time argentino. Mais uma derrota para o argentino Júnior, 4x0, nessa Copa Sul-Americana. É nesse momento que ele dá a entrevista para a Lili e fala, se eu estiver atrapalhando, eu quero sair. Inclusive o Pedrinho deu uma entrevista falando, foi aí que eu olhei para o Cássio e falei, quem sabe. Alexandre, liga para ele. E aí as coisas começaram a acontecer. Realmente assim, é claro que é uma figura que você olha e você olha diferente. É claro que o adversário olha para o goleiro do Cruzeiro e fala, olha, é o Cássio. É o tamanho do Cássio e isso também faz o Cruzeiro crescer muito. É assim, historicamente é um dos goleiros mais temidos do continente em atividade. Se tem assim, goleiros que podem resolver jogos, jogos importantes, jogos grandes no continente, historicamente o Cássio tem que estar no topo dessa lista. E sorte do Cruzeiro que tem um cara desse para tentar decidir o jogo amanhã. É, imagina só um sujeito de quase dois metros crescendo na frente de um atacante que vem com a bola dominada. Então fica um gigante na frente do cara, né? É difícil você encontrar espaço para botar a bola. Eu acho que o Cássio tem um papel muito importante. Não só de liderança com o grupo do Cruzeiro, mas principalmente em campo. Porque a tranquilidade que ele passa para o time, porque se você olha para trás, você vê o Cássio. Se o zagueiro olha para trás e fala, peraí que eu estou tranquilo, o Cássio está ali para me ajudar. O jogador do meio campo sabe, se precisar o Cássio defende. Contra o Lanús ele pegou ali, teve bola na trave, mas teve bola que ele pegou, é importantíssimo. Teve, o Lanús, com todo o respeito ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Mas aquele jogo do Lanús, olha, balançou para não dar certo. E aí aparece um gol no fim e resolve a partida. O time do Cruzeiro, o título do Cruzeiro amanhã, ele passa por quem? Pelo Cássio, pelo Caio, pelo Matheus Pereira, pelo Matheus Henrique. Para mim passa primordialmente pelo Matheus Pereira. Eu acho que o dia do Cruzeiro, ele tem chance de ser melhor ou pior, muito pelo dia do Matheus Pereira. Quando o Matheus Pereira está bem, as possibilidades do Cruzeiro, elas explodem. Quando o Matheus Pereira não está num dia bom, o Cruzeiro tem que buscar recurso, talvez em lugares que não está ainda suficientemente evoluído para tal. Então o Matheus, ele é um ponto... É o craque do time. É isso, é o 10, como é o Quinteiro no Racing. Passa muito pelo dia do Quinteiro, é isso. São jogadores até parecidos, né? Tem toda a estratégia do técnico. Os dois técnicos têm as suas estratégias, esse jogador vem daqui, sai para lá, o outro cobre aqui, o outro lado e tal. Só que no campo, o jogador diferente encontra a solução para desmontar o desenho do técnico. É o meio passa e resolve o jogo. É isso, e o Matheus tem uma coisa, muitas vezes, do toque de primeira. Bola abaixa no pé dele e pimba. E no de primeira ele quebra a defesa, e sempre com muita precisão. Ele precisa só ajustar a finalização dele. Porque ele vem no último jogo com o Cristiúma, ele participou de dois gols com passes brilhantes, mas na finalização ele está se afobando um pouquinho, um pouco precipitado, botando mais força do que deve. Na seleção brasileira ele deu dois chutes no jogo da seleção brasileira. Mas quem sabe ele não precisa também dessa finalização. Caio Jorge ali foi muito bem contra o Libertad, foi muito bem contra o Lanús. Se ele estiver com o passe bem apuradinho. Manda para o Caio Jorge, quem sabe o Verón e aí vai. Caio Jorge cresceu muito. Ele chegou, houve um momento de muita dúvida em torno dele. E o curioso é que o desempenho dele na Sul-Americana é bem melhor do que o desempenho dele no Campeonato Brasileiro. A taxa de aproveitamento dele é maior, a quantidade de gols obviamente também. Então é um jogador que... E agora a gente vê que eu acho que chegou um momento em que... Vou fazer uma comparação aqui. É chato fazer comparação. Mas a gente olha para o Corinthians e o Corinthians encaixou ali com o Garro, Memphis e Yuri. E esse trio do Cruzeiro de Frente está no caminho de encaixar também. Matheus, Verón e Caio. Eles estão no caminho, estão começando a se achar. Encontrar os espaços, o time certo. É bom encaixar logo. Porque tem gente chegando para ocupar um espaço nesse ataque aí. Que é o tal de Gabriel Barbosa. Então é bom encaixar logo. Se amanhã encaixar bonito, vai ficar mais difícil para ele. Ainda não está confirmado. Não, confirmado não está. Mas ele está chegando, ele está. Se acalme, se acalme. Porque vai ser difícil. Vem presente de Natal. Prometeu. Tem uma situação que a gente tem... Eu acho que o Gabriel Verón é um jogador que ainda não brilhou o que pode brilhar no time do Cruzeiro. Ele não brilhou o que ele pode brilhar na carreira dele. Para quem visse o começo dele do Palmeiras, era um negócio mais espetacular. Tanto na seleção de base... Porque o Caio Jorge também foi referência na seleção de base. Eles foram dupla. Campeões mundiais. Ele referência na seleção de base. Então, esses caras têm muito poder de definição. E eu acho que o Verón está precisando de um jogo como o de amanhã. O que seja. O que é que seja. Assim, aquele jeito meio... Você olha para o Verón, você acha que ele está sempre meio que... Não estou aqui. Entendeu? Mas quando pegar na bola, tem que resolver. Esse não estou aqui tem que estar muito presente. Mas eu acho que ele tem evoluído muito com o Diniz. Contra o Lanús, a jogada do gol do Caio Jorge é dele. É dele. E no momento sem a bola também. Sim. Ele, desses três da frente, é quem volta mais para marcar. Para fechar lado de campo. Sim. E tem vigor físico para isso. Tem juventude para isso. Então, é um jogador que eu acho que... O Diniz, ele tem essa coisa, né? Hoje, a gente estava acompanhando quando os jogadores do Cruzeiro vieram fazer o reconhecimento do gramado. E a gente viu o Diniz conversando com um jogador sozinho. Todo mundo do lado e ele conversando só com um jogador. À distância, eu não consegui identificar quem era. Mas é uma coisa que ele faz. Ele chama os jogadores individualmente para conversar, para entender, para passar confiança, para trazer aquele cara para dentro. E eu acho que ele está fazendo isso com o Verón. Porque o Verón é um jogador que tem muito potencial. Vou fazer mais uma comparação aqui. Ele fez isso muito com o John Kennedy. O jogador que encontrou o melhor momento dele com o Diniz do lado. Mesmo sendo um jogador problemático. Ele conseguiu transferir... Você viu que voltou a ser. Depois ele voltou a ser. E o Gabriel Verón também já foi nos tempos de Palmeiras. Ele não era o jogador mais disciplinado do mundo e ele sai do Palmeiras por conta disso. Mas acho que o Diniz talvez possa ser o cara para trazer o Verón e extrair o melhor que ele pode dar. Porque a gente sabe que ele tem potencial para isso. Eu vi hoje o Diniz conversando com o Lucas Romero e também com o Verón. Eu não sei se é nesse momento em que você vê. E ele sai também abraçado com o Cássio. Eu utilizei meu celular como um binóculo. Binóculo. Ele sai abraçado, é verdade. Para enxergar. Ele sai abraçado com o Cássio também. Ele sai abraçado com o Cássio. E conversando, porque é o que ele falou. Eu achei estranho quando a entrevista dele, ele fala, olha, agora é fazer com que eles desfrutem. Não tem mais o que fazer. Não vou pensar em parte técnica. Porque esse não é o Diniz. O Diniz, ele é o contrário disso. Mas chegou o momento, dois meses à frente do Cruzeiro, numa final. E agora jogando um jogo só. Vamos para cima. Vamos conversar. Vamos colocar em prática o que a gente conseguiu treinar em dois meses. E nada mais do que isso. Só que tem um ponto importante também na entrevista que ele fala sobre a importância de um título da Sul-Americana, ele que é o campeão da Libertadores, na carreira dele. E aí a gente pode até lembrar da entrevista que ele deu logo depois que ele vence a Libertadores para fazer essa comparação. Mas vamos ouvir o Diniz e a gente já fala sobre o que seria para ele amanhã comemorar esse título. A gente trabalha para treinar como se fosse final todo dia. E as coisas mais importantes, elas acontecem todos os dias. Assimilação de ideias táticas, elas não são as coisas mais importantes para jogar futebol e nem para viver. O mais importante é a gente saber viver cada vez mais conectado, cada vez mais unido, cada vez mais fome de fazer as coisas e cada vez mais coragem. Tenho convicção de que eu chego melhor do que eu estava no ano passado. Porque foi um ano com muitas coisas que você tem que viver e tem que aprender. Sabe, assim, senão a gente fica para trás. E eu também não tenho a vocação para ceder quando as coisas ruins aparecem. Até creio muito que eu acabo aprendendo mais e melhorando nos momentos ruins. Então acredito que eu chego de uma maneira bastante conectada comigo mesmo para poder fazer o meu melhor junto com os jogadores amanhã.